Aline vai morrer em Terra e Paixão? Personagem será arrastada até o rio por assassino. Em Terra e Paixão, Aline será vítima de mais um terrível atentado planejado por Antônio. O ricaço fará de tudo para conseguir dar um fim na agricultora para ter suas terras. Sem a presença de Daniel, que terá falecido em um grave acidente de carro, a fazendeira cairá em mais uma armadilha do fazendeiro e será imobilizada por Ramiro. O capanga do marido de Irene vai arrastar a jovem até um rio e vai tentar matá-la asfixiada com suas próprias mãos. Na ocasião, o jagunço largará Aline nas redondezas do rio, deixando-a para morrer. No entanto, Caio estará por perto e perceberá a movimentação estranha e irá averiguar o que está acontecendo. O primogênito de Antônio chegará a tempo de ver Ramiro fugindo. Ao chegar no local, ele encontrará Aline desacordada e fará de tudo para salvar sua vida. Preocupado com seu grande amor, ele deixará para resolver a situação com o capanga de seu pai em outro momento. Caio resgatará Aline das águas do rio e iniciará uma massagem cardíaca. Após várias tentativas de reanimação, Aline finalmente recobrará a consciência e cuspirá a água que engoliu. Você me salvou, dirá a professora com muita dificuldade. Caio vai aproveitar o momento para se deitar ao lado de Aline e acabará confessando sua paixão por ela. Após os momentos de aflição, eles acabarão dando um beijo de tirar o fôlego. Contudo, o agrônomo não engolirá o que aconteceu e tentará entender o motivo pelo qual seu pai decidiu tirar a vida de Aline. Além disso, o bonitão também confrontará Ramiro e o cobrará pela maldade que cometeu. Tchau, tchau.